Oi pessoal, eu sou o Samuel, expert em interação aqui da Teleperformance e eu estou participando do Eu Sou TP e este mês estamos comemorando o aniversário da Teleperformance. Olá, eu sou a Rosinha, estou participando da campanha Eu Sou TP e gostaria de falar um pouco de mim, o que já aconteceu comigo aqui nessa empresa. Profissionalmente falando, a Teleperformance me agregou muitos valores, eu consegui começar a superar a minha timidez, eu gosto de trabalhar com as pessoas, de ajudar elas e isso tornou cada vez mais o meu dia a dia muito mais positivo. Foi tudo de melhor nesses 20 anos que eu tenho de TP, até aqui eu só tenho só felicidade, até aqui nunca me decepcionei e graças a Deus eles, a todos que entram, já entram conhecendo a minha história, já me respeitam, já tem aquele carinho muito grande por mim e eu, quando eles precisam de mim, eu não tenho tempo ruim, eu vou lá ou um chá, um café, uma palavra, eu estou sempre agradando, isso para mim não tem preço, eu nasci para isso, graças a Deus. Se fosse para eu fazer uma faculdade, eu queria faculdade para servir café. Se essa não existe, eu estou feliz com o que eu sou. Muito obrigado pela Teleperformance, pela oportunidade, muito obrigado de verdade, com muito carinho e amor, parabéns por mais um ano. Sou grata a Deus, agradeço muito a TP, por esse carinho que todos, não vou citar o nome de ninguém, que é todos iguais, todos com o seu merecimento, mas para mim é tudo igual. Agradeço a Deus por me pôr aqui nessa empresa até hoje, sou feliz por tudo isso. Tchau, tchau.